E hoje que nós levamos a Jade ter um dia de princesa, nós marcamos em um salão infantil pra ela cortar a franja E lá eles ofereceram um dia de princesa pra ela E como a gente sabe que a Jade ama maquiagem e esmalte, a gente resolveu pegar o pacote Chegamos lá e a primeira coisa que eles fizeram foi cortar a franjinha dela, que inclusive ficou muito fofa, bem curtinha Em seguida fomos pro penteado, que ela que escolheu, a Jade é apaixonada por trança Ela sempre fala que fica igual princesa, então essa foi a escolha E pro penteado fica ainda mais bonito, eles passaram esse barbante pela trança que deixou muito fofo E teve até escova, chique né O resultado do penteado foi esse, eu achei que ficou uma gracinha E aí chegou o momento mais esperado desse dia, a maquiagem, a Jade só falava disso E aí eles fizeram essa maquiagem pra combinar com as tranças E ela tava esperando o batom né, depois do batom ela ficou completamente satisfeita E pra finalizar o dia de princesa, ela fez as unhas e escolheu a cor rosa com glitter E aqui eu tenho a prova do quanto ela ficou realizada com o dia de princesa dela E aí fomos mostrar o resultado pra vovó que ficou completamente apaixonada E pra fechar o dia com chave de ouro, ela colocou a sua roupa de princesa Nada mais justo